Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como vocês já leram no título, eu vou mostrar pra vocês como vocês podem ganhar dinheiro sem necessariamente aparecer. Eu sei que muita gente tem muita vontade de trabalhar com a internet pela liberdade que ela dá, né? Por exemplo, de trabalhar de onde você quiser, da sua casa, quando for viajar dá pra trabalhar também com a internet. Eu sei que muita gente gostaria disso, só que às vezes tem vergonha, é tímido, não quer aparecer, né? Então eu vou te mostrar uma ótima opção nesse vídeo de como você consegue ganhar dinheiro da mesma forma sem aparecer. E uma coisa que eu quero pedir aqui pra vocês, há um tempo atrás eu fazia muito esse tipo de vídeo, né? Dicas pra youtubers, dicas de Instagram, como trabalhar com Instagram, aplicativo que dá dinheiro. Eu quero saber se vocês gostam desse tipo de vídeo, que aí eu posso trazer mais. Comenta aqui que eu quero ficar sabendo, aí eu posso trazer mais dicas pra vocês, que eu amo falar sobre esses assuntos, tá? Então no vídeo de hoje eu vou te contar o quê? Sobre a InVideo. O que é o InVideo? É um programa de edição de vídeo, e o meu método pra você trabalhar na internet sem aparecer é com edição de vídeo, gente. Cada vez mais isso tá crescendo no mercado. Não necessariamente só com edição de vídeos, ai, pro YouTube, vídeos com brilhos, que nem esse aqui que eu tô fazendo agora. Mas, por exemplo, banners, vinhetas, tu pode ser especializado dentro do editor em alguma coisa. Ah, eu vou fazer vinhetas pra canais. Outra coisa, não só pro YouTube, mas também lá pro Instagram, sabe? Vídeo de Reels, IGTV, a gente dá pra fazer muita coisa. Inclusive cortes pra podcasts, que tá muito em alta fazer vídeo de corte pra podcast. Tu também não precisa aparecer pra isso, tá? Shorts de YouTubers, é uma coisa que também tá muito em alta agora, os shorts aqui no YouTube. Pra fazer todas essas coisas que eu citei aqui no vídeo, tu vai conseguir usando o InVideo, que é esse editor de vídeo. Então, pessoal, tô aqui no site da InVideo e eu curto muito o site deles, porque ele é, assim, bem fácil de entender, sabe? Não é aquele site poluído, então ele é um site, assim, bem tranquilo de entender. Assim que tu entra, vão ter três opções de tamanho, tá? 16x9, que é muito bom pra fazer vinhetas aqui pro YouTube, thumbnail, banner. Pra quem quer algo mais voltado pro YouTube, 16x9 é o tamanho ideal. Então, também temos um por um, né, o Square, que é legal pra posts no Instagram. E esse último aí, 9x16, lá pro Stories no Instagram, vocês vão usar bastante. Como vocês podem ver, no InVideo tem bastante tipo de template, bastante variedade, bastante coisa diferenciada. Achei muito legal, principalmente, ó, a variedade que tem, então tu encontra de tudo pro teu jeitinho. Curti muito, que tem até vinheta de Valorante, se tu quiser fazer alguma coisa pra Twitch, se tu faz live de Valorante, ou até pra canal aqui no YouTube de game. Achei super top essa vinheta de Valorante, arrasaram nessa vinheta. Mais a vinheta que eu vou usar, essa que fica aí em Vídeo ADS. Eu adorei, com roxinho, rosinha, já vou mostrar melhor pra vocês como é que ela é. Só tô mostrando agora pra vocês a variedade mesmo que tem aí no site, tá, gente? Até se vocês quiserem fazer alguma coisa de alguma data, Natal, das mães, pra tua empresa também, fica bem legal. Eu vou usar essa vinheta aqui. Então, como é que funciona? Ela é uma vinheta pronta, porém a gente pode mudar os elementos dela, as cores, a gente pode mudar toda ela, mais em cima dessa forma, sabe? Essa forma que a gente escolheu. Então, eu amei essa vinheta, eu seleciono o tamanho 16x9 ali também. Aí tu clica ali em usar esse template, já vai abrir, já vai fazer o login ali bem rápido, não demora muito. E pronto, abriu. A timeline do InVídeo é muito fácil de entender. Ele é um editor bem completo, mas com uma timeline fácil de entender, isso é muito difícil de se encontrar, porque geralmente os editores que são assim completos, eles têm uma timeline muito difícil de trabalhar, então eu curto muito isso na InVídeo, tá? Temos a timeline, voiceover, se tu quiser fazer algum, falar alguma coisa por cima da vinheta, né? Narrar e tal, tu também consegue fazer, adicionar mais cenas. O que eu comecei a fazer foi mudando as coisas que estavam escritos. Então, eu dei dois cliques ali no texto e fui colocando as coisinhas que eu queria. Essa vinheta eu fiz aqui pro canal principal, Paola Zós, mas eu vou usar ela lá pro Paola Zós Vlogs. Eu já arrumei ela depois desse vídeo, adicionei o Vlogs aí e eu vou usar ela lá no meu canal de vlog, porque eu achei ela muito perfeitinha, muito bonitinha. Adorei essa fonte aí da InVídeo. E aí eu fui mudando, fui mudando ali, tava escrito podcast, troquei pra YouTube, coloquei By, Paola Zós também. Ficou bem legal, só vai dando dois cliques e mudando, deixando do teu jeito. Mas como eu falei, tu vai mudando tudo, né? As cores, se tu quiser também. Tu vai usar essa forma. Coloquei foto também, tu também consegue colocar logo, foto. Então, se, sei lá, se tu estiver fazendo pro teu canal no YouTube, tu pode pôr uma foto tua. Mas se tu estiver fazendo pra algum cliente teu, ele pode te mandar uma logo. Ou até tu mesmo criar uma logo. Então, até tu mesmo pode estar criando uma logo com o InVídeo. Ele me diz, então, fotos, fotos já prontas, música. A gente tem tanta música, eu achei muito incrível isso. Por esse valor que ele custa. Tanto opções anual quanto mensal. Vale mais a pena anual, na minha opinião, uma dica de amiga mesmo. E assim, vale muito a pena pelo valor que ele custa, porque tem muitas faixas, muitas músicas. Eu achei isso bem incrível, bem completinho mesmo. De vários gêneros, né? Tem as músicas. Outra coisa bem legal que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho aí. É os logos de rede social, de Instagram, Facebook. Gente, assim, incrível. Eu adorei. Eu até coloquei uma logo do Instagram pra vocês verem. E muito linda. Vou colocar essa fonte pra vocês verem. Texto, né? De rede social. Escolhi Instagram e coloquei meu Instagram. E aí tem muita opção. Tem de várias cores, vários modelos pro Facebook, Snapchat, Instagram. É super legal mesmo. Também tem uma grande variedade de fontes, de estilo de fontes. Se tu também quiser estar alterando as cores, que são as cores que estão ali na vinheta, né? Roxinho, rosinha e tal. Se tu quiser trocar, tu também consegue trocar. Ele também te permite fazer isso. Então, trocar por outras cores, as cores que tu quiser. E depois que tu escolher tudo do jeitinho que tu quiser, é só tu clicar ali em Download e Share. E ele já vai estar fazendo um download pra você. Eu vou mostrar pra vocês, gente, o resultado da minha vinheta. E eu estou, assim, apaixonada nessa vinheta. E o quanto foi rápido fazer ela, sabe, gente? Não levou, assim, vou falar pra vocês que levou cinco minutinhos, né? Cinco minutinhos pra eu estar fazendo uma vinheta que parece que eu demorei, assim, horas pra fazer, sabe? E fica muito incrível. O resultado realmente é incrível. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do tutorialzinho que eu fiz. E olha só, gente, não serve esse editor só pra você que quer trabalhar sem aparecer. Mas vai que tu tem um canal no YouTube também, ou até mesmo quer se tornar digital influencer, né? Trabalhar como youtuber, como blogueira. Tu também pode usar esse editor pra editar tuas coisinhas, que fica bem show de bola, tá? Outra coisa, eu tenho o meu cupom de desconto, que é o PAOLA25. É um cupom por tempo limitado. Então, assim, corre e aproveita esse cupom. O PAOLA25, usem muito. E o link do programa vai estar aqui na descrição de fácil acesso pra vocês, tá? Se tu gostou desse vídeo, deixa muito, 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 muito like. Eu vou ficar muito feliz. Um beijo e tchau!